Vou colocar meu coração no altar De corpo e alma me entregar a Jesus Tirar esse vazio que aqui dentro de mim Preencher o amor de Cristo na cruz Antes que eu respirar Ele veio E respirou sua vida em mim E se me fez do seu jeito semelhante e perfeito Não quero mais viver tão triste assim Nem me salvar, Senhor Mudar tudo o que há dentro de mim Mudar o meu viver, o meu existir Fazer minha fé renascer Acorda-se embora, chegou, é a hora do amor vencer Abre a janela e olha o dia lá fora Vai amanhecer A chuva que caía já se foi Passou Sua graça me atingiu, alcançou Repurificado estou Vou colocar meu coração no altar De corpo e alma me entregar a Jesus Tirar esse vazio que aqui dentro de mim Preencher o amor de Cristo na cruz Antes que eu respirar Antes que eu respirar Ele veio E respirou sua vida em mim E se me fez do seu jeito semelhante e perfeito Não quero mais viver tão triste assim Vem me salvar, Senhor Mudar tudo o que há dentro de mim Mudar o meu viver, meu existir Fazer minha fé renascer Acorda-se embora, chegou, é a hora do amor vencer Abre a janela e olha o dia lá fora Vai amanhecer A chuva que caía já se foi Passou Sua graça me atingiu, alcançou Repurificado estou A chuva que caía já se foi Passou Passou Sua graça me atingiu, alcançou Repurificado estou Repurificado estou Ocon É enjoys Abaían Sua graça me atingiu, atingiu, ot aconteceu A CIDADE NO BRASIL